Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra essa série e pro canal, beleza? Eu sei que vocês estão me pedindo demais, demais, demais a sarada aqui nos vídeos, mas vamos fazer um acordo aqui, galera, de um acordo Que se esse vídeo bater, ó, 20 mil likes, ela vai aparecer em todos os vídeos, galerinha, sim, tem que bater, porque ultimamente vocês estão bem fracos, viu? Então, vamos bater essa meta, então manda pra dois amigos seus, porque é muito importante, e assim a gente consegue bater a meta cada vez mais rápido, beleza, galerinha? Bom, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever no canal, e do ladinho dele tem um sininho, então você se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você sempre receber as notificações no seu celular, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo que ficou sensacional E já tivemos um vídeo aí no canal hoje, Dragon Ball, e daqui uma hora temos Saruto, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal, vingam o vídeo, valeu, falou Ai, 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 meu Deus do céu Essa minha nova forma me exige muito, exige muito chakra Ai, meu Deus Mas tá, tudo bem Ai, ai, ai O que é essa? Oi, tio Sá Oi, Boruto Por que você tá quebrando a minha janela? Não, não é nada, foi sem querer, sabe? Eu nunca fiz isso Por que você tá quebrando a minha janela? Ai, peraí, você fez uns vídeos mais resistentes, né? Pra aguentar isso aí É, eu fiz, mas alguém quebrou, né? Ah, não dá, mas eu preciso te contar uma coisa urgente, sério, urgente mesmo Não, mas antes eu preciso te perguntar uma coisa Ah, então agora é assim, então Por que você tirou uma foto minha? Como assim? Tio Sasuke, me fala agora Não vem com essas gogodama aqui não Não vem, não, não vem Não vem com essas... Ai, meu Deus Você me irrita, sabia? Mas é pra ficar legal de recordação ali, ó É, mas toda vez que eu vou me transformar pra fazer alguma coisa Você fica tirando foto Até numa luta você tirou foto Mas é pra lembrar, olha só Até o Kawaki, olha ali, ó É, você acabou de me lembrar que eu tenho que derrotar ele Tá, mas o que você quer falar, tio Sasuke? Tá, mas é urgente Tem um cara Não sei quem é Ninguém sabe, na verdade Eu tava pesquisando esses dias, mas Tem pessoas sendo revividas Como o Nagato e Izuna O irmão do Madara E eles tão Um Edo Tensei mais potente que eu nunca vi Calma, calma Tá falando que tem alguma pessoa Revivendo Os ninjas antigos Que já estão mortos Sim, mas ninjas que tem habilidades oculares E poderes ocultos, entendeu? Ah, tô entendendo Então você quer dizer que Mas não sei Mas só que Olha só, Boruto Esse Só que esse Edo Tensei é diferente Por causa que ele consegue transformar Todo o poder que a pessoa tinha antigamente E voltar à tona, entendeu? Então não quer dizer que Tipo, quando ele revive uma pessoa Ela vem 100% E até é melhorada, às vezes Que geralmente quando faz a Tensei Ela não vem com todo o poder, né? Tô entendendo É, tipo O Renegã Ele conseguiu duplicar o Renegã Caraca Meu Deus do céu Mas Chusaski Você já viu A semelhança entre os dois? Quem? Você falou que foi O Izuno, irmão do Madara E o Nagato, revivido, né? Sim, verdade Você já viu a semelhança que os dois têm? Pior, né? Meu Deus Tem alguma coisa Tem alguém que tá coletando Alguma coisa, eu acho Não, Tio Sasuke Você já percebeu que os dois têm Dojutsu Os dois têm poderes oculares Verdade Verdade Você que tem esses poderes também, Tio Sasuke Você tem que tomar cuidado Vai que seu irmão é revivido Alguma coisa do tipo Verdade E são pessoas que têm habilidades oculares muito poderosas E você? Eu não tenho nada a ver com isso não, Tio Sasuke E se você E se alguém tiver Querendo os seus olhos também? Mas os seus são muito mais fortes Você tem o Rinnegan dourado Sim, eu sei E recentemente eu consegui controlar o Rinnegan dourado aqui na terra Mas e esses, cara? Você conseguiu derrotar? Esse Izuna O Nagato Você conseguiu derrotar? Sim Mas só que eu sei que com certeza eles não foram derrotados 100% Porque são o Edo Tensei, né? E só pode ser derrotados 100% quando a gente derrota o Mestre A gente tem que achar a fonte de quem tá fazendo isso, Tio Sasuke Sim, por isso eu vou ter que te levar numa missão antes de você ir naquela missão difícil Você acabou de me lembrar da missão também Mas lógico, né? Porque você tem que lembrar daquela missão Tá, eu vou fazer essa missão Mas eu já falei que antes eu vou derrotar esse cara aqui antes Você vai derrotar o Kawaki, então? É, eu acabei de ter uma lutinha com ele ontem à noite, Tio Sasuke Você lutou contra o Kawaki? E o que ele fez? O que ele falou? E eu descobri as habilidades, essa minha nova forma de ser meu novo olho, Tio Sasuke Habilidades? Que habilidades? Eu simplesmente consegui fazer o Kawaki segurar um guarda-chuvinha de menininha Como assim? Que história é essa? É, habilidade desse olho Parece que eu consigo fazer tudo o que eu quero, sabe? Deixa eu ver Quer que eu testem você? Mas eu vou ficar com o guarda-chuvinha de menininha? Não, mas você, ó Se eu mandar você, ó Você vai ali na privada Eu não vou fazer isso Eu nunca vou fazer isso, entendeu? Por que que eu faria isso? Por que que... Tio Sasuke O que você tá fazendo? Esse olho meio que manipula as pessoas Para com isso! Para, 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 para Para, 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 para Tá, sai daí, Tio Sasuke Vai Esse olho meio que manipula as pessoas Mas como o seu irmão já falou Tio Sasuke Todos juntos Todos juntos Tem sua fraqueza, né? Sim Eu tenho que descobrir Que eu tenho que ficar forte Para esse olho não ter uma fraqueza, sabe? Mas estranho Por que que será que ele ativa No modo Zenin E você não perde, tá, né? Na força Que nem o... Esse modo Zenin Eu sei que também tem A Kurama nele também, né? Olha só o risquinho no meio Tem, olha aqui Ai, Tio Sasuke Eu tenho que estudar mais Sobre essa nova forma Mas sabe uma coisa Que eu fiquei muito feliz Que vai ajudar muito a gente? O que? Vem aqui embaixo, Tio Sasuke Eu vou te mostrar uma coisa Que eu acho que até posso te dar ela Deixa eu ver Eu consegui isso daqui Que eu acho que era do seu irmão Deixa eu ver Cuidado Isso não era do seu irmão? Sim Mas isso tem que ficar com você Tem que ficar com você Não, não pode ficar comigo Por que? Não pode ficar comigo Por que não? Porque eu tenho minhas próprias habilidades E você precisa dessa espada Para ajudar na sua missão Ai, você sempre precisa Na minha missão, Tio Sasuke Lógico, você não pode me dar Esses poderes Eu consigo meus poderes Por conta própria Ai, meu Deus do céu Eu ainda acho Que alguém Podia usar o Izanang Izanang, né? Para... Que? Então tu... Ah, tu acha que... Tu acha que eu vou usar esses poderes aí Proibidos Por que você não usaria, Tio Sasuke? Porque eles são poderes que mexem com a morte Então... O único que eu acho que eu posso usar É para o Izanami Caso você perder a cabeça O que é que você falou? Nada O que é que você falou? Nada Não, não, não Eu ouvi certinho que se você vai usar esse Jutsu Se eu perder a cabeça Agora para destruir o Kawaki E todo mundo você não usa Ai, ai, ai Mas é por causa que eu senão vou ter que ficar cego no olho Você sabe que você pode mudar essa realidade também, né? Eu sei, mas... Ah... Eu sei lá Eu acho que... Eu acho que, né? É... A gente tem que pensar mais No que eu posso usar, entendeu? Eu não gosto de mudar um pouquinho a realidade Eu gosto de conseguir as coisas sem precisar O que? Você está sentindo uma presença estranha aqui perto? Ah, isso... Será que tem a ver com aqueles dedos em si? Alguma coisa do tipo? Não sei Estou sentindo uma presença muito estranha aqui Não sei Parece o chakra do meu filho Mas... Não é Não sei Meu Deus do céu O que é que é? Peraí, o Saruto Cadê o Saruto? Faz muito tempo que eu não vejo ele também O que aconteceu com ele? Saruto! Meu Deus do céu Cadê o Saruto, tio Sasuke? Estou sentindo... Saruto? Saruto! Filho? Ele virou rebelde! Olha, ele pintou o cabelo Eu não sou o seu filho Eu sou a parte maligna Que ele acha que derrotou há muito tempo atrás Mas ele não derrotou E agora eu tenho que me juntar com ele Pra ele se tornar maligno Digamos que eu sou o novo filho, seu papo Pai Você não é meu filho Tio Sasuke Ele não tinha ido fazer aquele negócio da cachoeira Pra derrotar o lado maligno dele? Então, é... Eu não sei agora Por que que ele tá assim? Vocês não vão me derrotar Tio Sasuke, cuidado Cuidado Ele pode ser só o lado maligno Mas ele é meu filho também Se a gente derrotar ele Ele vai derrotar o Saruto também Cuidado, Tio Sasuke Será? Eu acho que... Meu Deus Ele tem liberação de Ying Yang O que é isso? Parece... Olhe para os meus olhos Olhe para os meus olhos Eu não vou olhar para o seu olho Ah, toma Vou mostrar Meu Deus Cuidado Cuidado Isso é muito perigoso Se a gente derrotar ele O Saruto vai morrer também Cuidado O problema é que ele tá... Ele tá jogando poderes muito forte Olha só o razing que ele fez O problema é que ele é muito forte também Igual o Saruto Só que ele não fez que a gente é o pai e o avô dele Ai, meu Deus do céu Saruto Saruto Eu sei que não é você aí Eu sei que não é você aí dentro, Saruto Olha aqui, papai Eu tenho um carrado bem parecido com o seu Só que esse dia aqui é muito mais forte que o seu Ele não libera a Gogodama Ele libera a Ying Yang Que é muito mais forte Agora tem que virar Esse poder parece com o poder do... Do Ramura Do Hagoromo Sim, Tio Sasuke A gente não pode derrotar ele Tenta fazer algum selamento nele, alguma coisa Só que eu não posso selar ele Muito forte, então... Saruto Saruto Tio Sasuke Eu vou ter que usar isso, eu acho Será? O que? A espada Calma, calma Vou tentar... Peraí, eu vou tentar fazer algum selamento Saruto Oi Você gosta de doces? Eu amo doces Eu amo doces Mas você não vai me derrotar com doces Porque eu sou o maligno dele Relaxa Jutsu Que selamento? Ah, não, não, não Ah Fogo Sasuke me tira daqui Agora Antes que eu derrote você essa vila inteira Não adianta você sair daí Não vai conseguir sair daí Eu não consigo sair daqui Me solta Me solta Eu se lamento que reprime chakra Então relaxa, tá Boruto A gente tem que conversar com ele agora Mas e agora? A gente vai deixar ele aqui dentro? Ah, não Mas a gente tem que conversar com ele O que você anda fazendo? Eu quero dominar todo o corpo daquele Saruto Todo o corpo dele E ele vai ficar do mal como eu Boruto Olha a presença dentro dele Ele não é um chakra da raposa Isso é verdade Como a... Meu Deus do céu Por que será que então Que eles não conseguiram Derrotar o Sasuke? Não sei Mas Saruto Eu não vou chamar de Saruto Criatura Você não me chama de criatura Meu querido Vovô Sasuke Não, vem me chamar de vovô Você não é nada, meu neto Vovô Me libera daqui Eu tô preso Não No seu chubaco Por favor Depois a gente come um doce Não, 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 não Não, não Você não é meu filho Tá, a gente tem que fazer o seguinte Tio Sasuke A gente tem que chamar o Saruto Levar eles dois Pra aquela cachoeira E eles se resolverem E torcer pro meu filho Derrotar ele, né Verdade A gente não pode derrotar ele Senão a gente vai acabar Derrotando o Saruto também Isso é verdade Então vamos achar ele, vai Só que é duro ficar com esse negócio aqui no meio Vai fazer o seguinte, tio Sasuke Vai você achar o Saruto Fica cuidando dele Fica cuidando dele Ah Bem que ele tá conseguindo usar chakra Mesmo estando imobilizado de chakra Ai meu Deus Eu vou sair daqui Vocês vão vir Vai lá Não vai não Vai, Tio Sasuke Tem que deixar o Saruto logo Vai Naruto Vai sair daqui Você não é o meu filho Tio Sasuke Eu vou sair daqui E aí Eu vou sair daqui Obrigado.